Nino. Nino não, é Nino. Não, ele falou Nino. Não, eu tenho o dos Ultra Design primeiro. Salve, Nino. Monstro do República Argentina representando Jaraguá. É, porque o República Argentina é a escola que eu tô agora. É? É a escola. República Argentina? O Lipe aí que tá falando, eu estudei com ele no primeiro ano, tipo, do primeiro ano até o último ano do Fundamental. Tá ligado? Aí o Felipe Quinter, ele mandou assim, Nino, digo, Lino, como você acha que vão ficar seus projetos autorais, músicas, álbuns e etc? Daqui pra frente. Sim, é o Lipe, kkk. Eu sei, eu sei. Muito obrigado, Lipe. Você é um moleque incrível, mano. Me inspiro muito em você porque você é uma pessoa muito boa. Tá ligado? Os projetos autorais de músicas, os bagulho, eu faço as músicas pelo biriri, pelo celular. E eu só tenho isso aqui, tipo, um Xiaomi todo ferrado, quebrado, tudo lascado. Isso aqui é que eu faço as músicas que eu faço, que eu tô usando, tal, ó, merda isso aqui, não é uma bosta, mas enfim. Mostra aí o som, você faz no BandLab? Isso, pelo BandLab. Tem como mostrar aqui pelo... Ele faz um solo? Pelo celular? Caraca. É só colocar aí no microfone. Coloquei, coloquei pertinho. Deixa eu ver. Que brisa, mano. O som do BandLab, mano. O som tá legal, mano. O som tá legal. E tipo assim, eu faço pelo BandLab, e eu fazia no caso, e eu não tenho equipamento, eu não tenho master, eu faço tudo pelo celular. Eu cato ele aqui. Pra quem quer fazer música do BandLab, você sabe, isso aqui é muito importante. Pega o celular, se você não tiver o fone dele, tá ligado? Tipo, o fone, você for gravar só aqui, você não coloca na boca, tá ligado? Porque se não sai os S, o F, o negócio aqui, você põe aqui, ó. E você põe no V da parede. Tipo, a parede tem uns quatro, como você coloca no V pra dar o isolamento acústico certinho de um bagulho seco. Caraca. E aí eu pegava, caralho, viado. Tá, porra. Pendurava o celular aqui, e fazia aqui, cantava os negócios. E aí, tipo, usava cada linha, eu mixava, masterizava tudo um por um. Então eu comecei pela música. Então é que não tá carregando, porque minha internet tá uma merda aqui do... Roteia aqui, pô. Pega a senha aqui. Ah, é, né? Aqui tem internet, né? Eu que sou pobre. Cadê essa bodega? Peraí. Quando você vai colocar pra você. Aqui. Pode ir. E você já tem bastante música? Não, na verdade, gravada? Tenho. Postada? Eu apaguei algumas, eu deixei só a última. Pra acompanhar. Eu apaguei algumas do... Porque, tipo assim, é uma evolução, você evolui. Sim, sim. Então algumas estão ainda meio paia com alguns problemas que eu não cometo mais hoje. Entendeu? Na mixagem, na masterização. Então eu deixei só a última. Mas, pô, você grava tudo no celular, você tem que gravar música no estúdio mesmo. E, tipo assim, eu juro pra você, pra mim não tá ruim, não. Mas pra mim, eu vou colocar a versão speed up, então, porque a versão speed up é mais viciante. Eu tenho um monte, ó, tipo, aqui, ó, tem, tipo, uma listinha. Caraca, tem horas sons já. É beat free. Beat freezão da internet, tá ligado? Foi a impressão, pô, é bala. Eu me experimentei no Dudu pra fazer isso aqui. Nada parecido, mas é porque eu gosto do Dudu. É que a música normal fica muito lenta depois de você ouvir o speed, mano. Não, mas coloca então a outra agora, rapidão. Vamos ver. A original mesmo. Muito bom, velho. Você sabe cantar pra caralho, velho. Você alcança as notas boas. Eu uso três vozes. A mais grave, que eu só uso, eu uso a voz de... A média. A normal e a mais fina. Rex, Rex, que não acaba. Mas só pra fazer os melismas. Ele repete. Aí você vai ver os melismas do final. Muito dora, eu gostei. Vamos ver o original agora. É que é muito lento, mano. Não tem problema, velho. Ai, caralho. Mas só pra ver a voz original. Eu quero ver a sua potência de voz original, velho. Deixa eu pular a tela. Tá mó lento, a música não é tão lento. Não, velho. Tá mó lento, a música não é tão lento. Não, velho. Tá mó lento, a música não é tão lento. Tá mó lento, velho. Tá mó lento, a música não é tão lento. Já tá no YouTube? É, hein, família? A tempos. Esse aí já tá a tempos no YouTube já. Já divulga então. É porque na época eu não... Me fala o nome aí pra ela no microfone. Puxa o Sétimo mandando... Ah, é verdade. O Sétimo mandando mensagem aqui do nada. Tira o celular. Fala o nome da música, divulga o Sétimo. Essa é... Só pesquisar ali no MC, que tipo, tem o meu canal de música, que tá tipo, me afotoiando pro nada assim. E... Rex, o nome da música. Essa aqui. Tem essa e a versão Speed Up. Coloca aqui no telão, não pra... Ah, pra ouvir também, talvez. Mas coloca aqui no telão, só pra rapaziada ver qual é o canal, o bagulho. Sempre gostei, mano. Eu aprendi... E aí vocês já vão pelo Aldeacast e já comenta lá quanto que tá a música agora. Eu aprendi a mixar e masterizar tudo pelo Biriri. Eu só não entro no BandLab, porque é muito pesado o arquivo. Mixagem também, né? Mixagem e masterização tá boa pra cara e você fez tudo... Não, bizarro, viado. Bizarro. Mano, bizarro, viado. Bizarro. No celular, mano, cê é louco, mano. Eu tenho um projeto aqui, se... Porque tem muita gente que eu falo, faça um celular. Pô, não vi... E tem um projeto aqui. Caralho, e o celularzinho, mano, tá passando fumaça. Eu tenho medo de mostrar, porque se eu mostrar o arquivo é muito pesado, demora pra carregar. Eu tenho medo de eu colocar aqui o celular e morrer no bagulho. Então, por isso que eu não mostro. Mas eu tenho o arquivo aqui do BandLab. Caraca, velho. A coisa é eu mando o link, depois tem como abrir. É isso aí, ó. Não, não precisa se provar, não. Olha lá, gente, ó. Ele tá com mil... 1.081. 1.081 inscritos, gente. 1.800 inscritos. Mano, primeiro... Essa é a speed ou é a normal? Mas aí, parça, você tem que trocar, ó. Ô, Lino, você tem que trocar essa capa, que não dá pra saber que é você. Sim, sim. É porque isso aqui era do canal antigo, tá ligado? Mas, mano... Eu coloquei a música e eu coloquei essa... Mas alimenta esse. Alimenta esse canal aí mesmo, velho. Sim, é porque eu parei de fazer um papel do celular, né? Não vale mais a pena. Fala no microfone. Ah, foi verdade, né? Às vezes eu esqueço que eu tô na entrevista. É que isso aqui nem vale muito... Tipo, eu não mexia nesse canal. Eu criei ele pra música, eu fiquei postando umas músicas pelo Biriri e só pra testar mesmo e tal, porque eu gostava de fazer. E nunca porque... Nossa, meu Deus. Eu tava esperando o dia de ir pro estúdio. E aí, do nada, bombei com as batalhas e a música... Acabou pegando umas visualizaçõezinhas legal. Entendeu? E eu tô... Eu quero voltar pra música, eu quero voltar a fazer. Só que não compensa mais fazer pelo Biriri. Você já cantava antes de fazer... Não. Batalha. Não, na verdade, cantar... Eu sempre gostava de cantar, mas aquele... Mas escrevia... O cara cantava no chuveiro. Mas escrevia as letras mesmo, como você agora. Também, também, também. Batalha. Sempre escrevi. Parece uma cena... Ah, bom. Então você começou na música antes de batalha, então. Antes de batalhar, você já... Entendi. Não, na verdade, é o mesmo tempo, na verdade. Que eu improvisava. Porque eu sempre levei pra mim. O cara que sabe improvisar escreve melhor. Sempre. Não sei porquê. Mas eu sempre levei pra mim que o cara que sabe improviso, sabe escrever. Já o cara que sabe escrever, nem sempre faz improviso. Mas quanto tempo de música você tem, então? De gravar as músicas? De cantar? A primeira letra que você fez. Letra? Vixe, a letra foi em 2015 pra um trabalho de... Não, não. Agora música, música. Tô falando música. Foi em 2000... Que eu gravei. Foi em 2020, acho. Tá. Eu acho. Tem uma caminhadinha. Posso tá errado, eu posso tá errado. Por isso que o moleque tá bom demais, Viago. Mas eu não gravava pelo Band. Eu gravava por um aplicativo... Não vou divulgar, não que é horrível. Mas você nunca gravou por um no estúdio? Não. Nunca fui pro estúdio. Eu fui pra um home só. Mas estúdio, estúdio, nunca fui. Não, mas home já dá pra tirar um bagulho da hora. Já, mas era tipo... Não, não era tipo um home home. Era tipo um home e tipo... Mic e o... Mic e... Microfone. Era isso, tá ligado? E computador. Esse foi o home que eu fui. Tá ligado? Que era de um amigo. Aqueles microfone tipo de 30 contas, assim, né? Tipo... Você vem com o tripézinho. Era legalzinho, tipo... É isso, mas é isso. Mas tipo, tem como tirar um som da hora, tá ligado? Eu acho que meu primeiro home era assim. Era um pique de 60 reais, assim. Aí, bagulho meio que... Era um tripézinho. Pum, aí você já conecta direto no pendrive. Tipo, não tem placa de áudio, tá ligado? Isso. E esse aí eu fiz fundo no celular. Sim, tem como tirar um no pendrive. Esse foi todo o celular. Todo o celular. Eu não usei microfone, eu não usei isolamento, eu não usei nada. Eu fiz minhas manhas. Fiz meus negócios e consegui lançar. Cantando aqui só. Usando as linhas do próprio bandagem. Mostra outra, então. Mostra outra música que você tem lançada aí. Outra música nesse mesmo pique, mano. Deixa eu ver. No canal mesmo tem outra no canal lançada já? No canal não. Tem só essa. Quer dizer, tinha algumas antigas, mas é muito antiga, então não vale a pena. Nossa, mas essa tá muito boa, velho. Deixa eu ver alguma aqui. Ó, conceito, hein? É, o speed up eu coloquei com a capinha roxa. Pelo próprio cap e cut. Você vê, tipo, os bagulhos, mano, só foda-se. Só fazer, tá ligado, mano? Faz do seu jeito. Vai começar, mano. Vai começar, velho. Ele é um exemplo puro disso daí, mano. Deixa eu ver. É porque todas as que estão aqui eu não terminei. Essa foi a única que eu terminei e tá tudo feito e mixado e pá. Mas terminar? Nenhuma. Deixa eu ver aqui. Eu tô procurando bastante. Eu lembro que tinha época que os manos gravavam o bagulho no gravador do celular mesmo. Uma faixa. Hã? Pegou 2 mil inscritos já, mano. Ó, tava lá. Ó, tava aí. Já mais de 200 pessoas já se inscreveu agora. Acredita, da hora. Acredita. Ô. Ixi, perdi o assunto. 2 mil, aê! Caraca, que da hora, mano. Não que vão. Nunca que... Mano, caraca, que da hora, velho. Nossa, tô feliz pra porra, mano. Peraí, deixa eu ver. É que eu tenho que achar. Aí, quem viu o bagulho aí, ó. Faz conteúdo com essa música aí, família. Pro TikTok, ó. Fala a música do... Do lino. Mas aí, se subiu pro Spotify, essa música já não pode? Já faz conteúdo lá no TikTok, já joga, ó. Essa coisa aqui, ó. Essa é da hora. No Spotify aí, a galera usa bastante no Instagram. Essa aqui também é legalzinha. Essa daqui eu não postei. Ah, deixa eu pular um pouquinho a parte do beat. Não, deixa, deixa. Aumenta, aumenta. E só com voz. Quase sem efeito. Essa foi inspirada na minha boiêmina, inclusive. Perdição. Os seus olhos são maldição. Pra seguir teu coração. É tudo que eu preciso. Quanto mais te tenho, eu digo que te quero mais. Quanto mais atormentado, sinto que cê me traz cois. Já provei que amo e só me diz o que cê quer demais. Se foi ilusão, eu dormi bem sem sonhos não reais. Para de mandar mensagem aí, porra. Brincadeira, mãe, te amo. Não é minha mãe, não. Brincadeira, 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 brincadeira. A sua alma, minha calma, faz evoluir. E a distância só me prova que eu te quero aqui. Sabe qual é o ruim de beat? Fim, sempre tem essa pausa. Que fica sem o beat, o instrumento. Aí cê precisa fazer alguma coisa. E cortar é muito ruim. A pausa, cê corta a tag? Puta, mano. As beat beat ficam com o meu braço. Exatamente. Que se f... Pane o beatmaker, viado. O cara com o beatmaker se lasque. Brincadeira, gente. Brincadeira. Ninguém sabe quem é esse aqui, brincadeira. É muito bom esse aqui. Repete. Mano, tem uma hora que para o beat que eu tive que cortar a tag. Que ficou muito bom, mano. Desculpa, desculpa, mano. Mas ficou muito bom, velho. Cê canta pra caralho, moleque. Na moral, velho. Essa foi... Vai chegar a parte... É agora a parte do corte. Na próxima, vai repetir o refrão de novo. Mas aí tem o corte. Que aí eu uso mais melismo. É agora mesmo. Cortei a tag? Ele pega, corta o bagulho e pum. E no fone é muito bom, mano. Desculpa, todos os beatmakers do Brasil, mano. Mas... Não quero que você... Brincadeira. Vamos explicar. Ô, família. Menor tá no corre. Menor é inocente ainda, tá ligado? Não faz isso, não. Não, tipo assim. Não é certo, tá ligado? Porque os caras colocam o beat ali pra vender. Por isso que eles colocam a tag pra ninguém pegar o beat. Exatamente. Você vai lá pegar e te... Menor tá no corre, família. Menor não tinha dinheiro pra ganhar um beat. Mas aí que tem. Eu também não usei pra ganhar lucro. Então eu posso. Então, de fato, de fato. Eu não usei pra ganhar lucro. Não tá monetizado o YouTube. No comecinho você deixou a tag, pelo menos? No comecinho. No comecinho, sim. Ah, então tá suado. No comecinho, sim. Eu não cortei, tipo, as tags do começo. Eu cortei do meio da música. Porque aí atrapalha a música também. Sim, sim, sim. E outra coisa. Eu não tirei lucro nenhum em cima de nenhuma música que eu fiz. Então não tem nem como os caras fazerem qualquer coisa. Eu não tirei lucro. Não, claro. É do lado. Você tá certo nisso que você tá falando. Não, não. Eu não tô emocionado. Relaxa. Mas, tipo... Eu só quis explicar pra, tipo... Mano... Os beatmakers não é puto depois, né? É pra não dar, tipo, o que a gente acabou de falar naquela outra hora lá, de gente... Isso. Inclusive esse beatmaker... Fazer um corte seco do bagulho e falar, tá ligado? É, ali no estelionatário, tá ligado? Não, tá ligado? E o Cyclop, que fez desse beat aí, ele fez um pro cabelinho, se não me engano. Cabelinho, ele fez pra gringo. Tipo, ele é mó conhecido mesmo. Tá ligado? Então, muito foda os beats dele. Incrível. Roubei mesmo, mas muito foda. Curto. Curto pra caraca. Ah, mano, que engraçado, velho. Bora pra próxima. Mano, que engraçada, porra. Não, é muito engraçado, mano. Mas aí, qual aí depois pra você gravar música com os moleques? Nossa, eu tomo pra caralho, mano. De verdade, com o Gris, com o Bors. Isso é tudo que é foda. Nossa, eu tomo pra caralho. Aí tem os ultra-design, né? Acessa aí, acessa aí. Acessa aí, acessa aí. Toda hora na escola a gente faz essa merda. Toda hora. Nós na sala do nada. É tipo um grito de guerra, mano. O moleque tá do outro canto, ele grita. Acessa aí, acessa aí. Aí vem o outro. Acessa aí, acessa aí. Aí o outro lá no bagulho. Acessa aí, acessa aí. O outro lá no pátio. Acessa aí, acessa aí. Quando se junta todo mundo. As escolas de hoje em dia. As escolas, velho. As resenhas de escola de hoje em dia. É, mano, nossa, é muito da hora, mano. É o Kelvin, os ultra. Inclusive. Não, não, não.